Veremos conteúdo sobre Arkane ainda esse ano, porque o documentário mostrando os bastidores de Arkane está em 4 de agosto, lá na Netflix. E a série provavelmente só volta no final do ano que vem, mas se você quiser comemorar, já tem lá perfis da Netflix pra você personalizar com a Jinx, com a Powder. Então, vai ser muito bom. Não esquece de seguir aqui pra tudo sobre a Netflix.